Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Eu sou o Sérgio Nogueira, criador das técnicas especiais de radiestesia aplicada, que se trata de uma formação bastante completa, uma das mais robustas da atualidade. Então, vamos lá pessoal. O que eu quero analisar aqui, o que eu quero mostrar, é basicamente o porquê que a maioria das pessoas estudam bem menos radiestesia do que elas deveriam. Realmente nós temos uma deficiência de estudo muito grande na radiestesia. Em grande parte, porque principalmente de uns anos para cá, a radiestesia foi sendo vendida cada vez mais como uma coisa, é muito interessante porque é extremamente aprofundado, pode ser usado em tudo isso, aquilo, mas é muito facinho, você só precisa decorar o alcinho, não está tudo resolvido, o pêndulo vai resolver tudo. Então a radiestesia tem sido vendida muito como a máquina dos desejos, e que você simplesmente não precisa estudar radiestesia para praticar radiestesia. E aí o que acontece? Quando a pessoa chega no mercado, dá de cara com a realidade. Eu percebo que a grande maioria gostaria de estudar mais, gostaria realmente de ter acesso a melhores informações, gostaria de ter um maior nível de aprofundamento e embasamento, só que aqui começam os problemas que vão fazer com que a maioria dessas pessoas continue estudando pouco. E eu vou analisar um pouco esses problemas e vamos encontrar soluções também. Aí o primeiro problema, como eu falei, como a maioria dos cursos, eles não incentivam o aluno ao estudo, eles também não têm uma bibliografia. Então muitas vezes o aluno quer buscar informação, mas ele não sabe direito onde. Aí ele fica tateando grupo de internet, grupo de Facebook, de Instagram, seguindo alguns perfis, e isso acaba desenformando ainda mais. Para piorar, nós temos o problema da dificuldade em encontrar uma série de obras de radiestesia. E isso faz com que muita gente não consiga estudar. É um problema real que nós temos. Existe também a dificuldade em filtrar obras. Muita gente reclama comigo o seguinte, Sérgio, ah, eu comprei uns livros aí, cara, um monte de informação repetida, um monte de livro porcaria, isso me desanima comprar outros livros. Então o problema é, você não sabe muitas vezes filtrar aquilo que você deveria buscar ou não, filtrar o que é uma boa literatura ou não. Eu falo, muitos títulos, eles são muito raros, tem livros raros mesmo. Eu vou até citar aqui um exemplo para vocês, pegar com muito cuidado. Esse livro aqui, por exemplo, German Brockenin, tá? Ele se chama O Pêndulo e a Vareta dos Pesquisadores, Tratado de Radiestesia e Teleradiestesia. German Brockenin era amigo do Abade Mermê e a maioria nunca vai conseguir ler. Por quê? Ele foi escrito na década de 30, se não me engano, no século passado e foram lançadas 20, 20 unidades. Esse daqui, por exemplo, é outro também, George Discre, Meus Métodos de Radiestesia a Serviço da Medicina. São obras que são difíceis de ser encontradas, difíceis de ser localizadas. Essas obras são em francês. A do Discre talvez você encontre ainda. Mas muitos livros não estão traduzidos para o português. Observe como tudo isso vai ficando difícil. Outro fator preponderante, o tempo. As pessoas têm cada vez menos tempo. Muita gente que eu conheço atende bem, manda bem, gostaria de estar mais bem informado. Não tem tempo. Seja para correr atrás dos livros que eu falei, seja para se dedicar a mais prática para entender alguns processos, seja o tempo, no caso, para ficar folheando esses livros, separando essas informações e tudo mais. E adiciona-se a isso o fato que tem muitas informações ruins também, em vários livros e meios. Então, se você quer ter acesso ao maior número de informações, se você quer ser um radiestesista melhor informado, entender melhor os aspectos técnicos, eu convido para conhecer realmente a formação tera de radiestesia. Veja, eu estudo radiestesia há mais de 30 anos. Eu procurei obras no mundo inteiro de radiestesia. Aqui eu possuo basicamente milhares de reais investidos nessas obras. Essas obras, como eu falei para você, custam 300, 400 reais. Eu comprei várias. Então, são milhares de reais. Eu trouxe livro de vários países do mundo para que eu pudesse estudar, me desenvolver, filtrar essas informações. Sim, eu peguei também muita informação ruim e eu já filtrei aqui para você. E o que eu fiz basicamente através desses anos todos? Eu filtrei as informações, eu selecionei, eu tirei realmente aquilo que é o ouro da coisa, o filé da radiestesia. Eu fui inserindo dentro das nossas formações, especialmente a formação tera de radiestesia. Selecionei também, não só as melhores informações, mas as melhores técnicas. Todas as técnicas que nós vimos dando maior dose de resultado através de muitos anos de experiência. Veja, nesses livros aqui que eu menciono, tem muita coisa aqui bacana, mas muita coisa mesmo. Também tem muita informação que na prática acaba não dando o resultado esperado. Então, todo esse processo de filtragem, acertos, erros, ficar madrugada lá testando coisa, eu já fiz tudo isso. E é isso que nós oferecemos dentro das nossas formações. Então, se você quer se aprofundar em radiestesia, se você quer ter um maior grau de assertividade, se você quer ter informações mais precisas, se você quer ter acesso realmente a uma gama de conhecimentos em que boa parte sequer foi traduzido ainda para o português, conheça a nossa formação. Dá uma olhada ali na descrição, pega o link e dá uma olhada. Você será muito bem-vindo em nossa escola e você pode ter certeza que o seu nível de conhecimento técnico, teórico e prático vai dar um salto. Tá bom? Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você goste. Ajuda! Manda esse vídeo aqui, compartilha esse vídeo com aquele seu amigo, sua amiga, que você sabe que gosta de radiestesia e você sabe que a pessoa gostaria de estudar mais, mas a pessoa não tem muita oportunidade, a pessoa tem dificuldade com o tempo, não sabe onde encontrar as obras. Então, manda esse vídeo para a pessoa para auxiliá-la também. Tá bom? Esse vídeo vai ficando por aqui. Até a próxima. Forte abraço! Tchau!